Olha, a gente agora vai falar sobre o rastro de destruição deixado pelo temporal de ontem, né? Das últimas horas aí em São João da Boa Vista. De acordo com a Prefeitura, 50 famílias ficaram desabrigadas por causa da força das águas. Durante a chuva, carros ficaram submersos e moradores precisaram ser resgatados pelo corpo de bombeiros. Bala isso aí, Gustavo Batista! Hoje de manhã, foi possível ver parte da destruição da chuva. A Prefeitura de São João da Boa Vista teve muito trabalho para limpar as ruas e retirar os restos de imóveis espalhados pela cidade. O temporal aconteceu durante a noite de terça-feira e deixou parte das ruas do município alagadas. Aqui é possível ver um veículo sendo levado pela enxurrada. Os bombeiros precisaram usar bote para resgatar os moradores. A cheia também prejudicou o deslocamento de motoristas pela cidade. A gente não consegue passar para o lado de lá. A gente está vindo desde o Ralf, já estamos aqui no Rosário e não consegue. O córrego de São João ficou bem acima do nível normal. Em alguns trechos, a água passou por cima das pontes. A Santa Casa de São João da Boa Vista foi invadida pela chuva. A água alagou tudo, olha o jeito que eu estou. Alagou tudo, consultório. Meu Deus, coitadinho dos pacientes. Quando o temporal passou, foi possível ver os danos em motos e carros que ficaram submersos. Luz de ação aí. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Assistência Social começou a visitar as casas afetadas pela chuva. Hoje, já pela manhã, a gente reuniu toda a equipe de assistência social, psicóloga, de assistência. E já estão saindo das ruas. Estamos com três equipes em locais diferentes da cidade, fazendo o atendimento dessas famílias. Estamos levantando toda a necessidade delas. Estamos atendendo todas as tendas. A situação das casas também, as questões estruturais. E também fornecendo algumas situações. As marmitas, lanche, doações de cestas básicas, roupas. E também estamos recebendo, pedindo doações para a população que quiser estar ajudando. De qualquer tipo de doações, a gente está aceitando. Principalmente nas questões de imóveis, eletrodomésticos, que muitas famílias perderam. E é uma doação mais difícil da gente ter. Em que roupas também, colchões. Então, a gente está aceitando em todos os nossos CRAS e equipamentos de assistência social, essas doações. Quanta água, hein? Muitos estragos a esse rastro de destruição. A Prefeitura de São João da Boa Vista informou que as doações podem ser entregues em vários pontos da cidade. Entre eles, o CRAS Nova República. Também o PSB Central. Também tem o Instituto Doutora Rita Lobato e a sede do próprio Fundo Social. E lá, eles vão informar também outros locais. Para mais informações, é só entrar em contato com o Departamento de Assistência Social, que fica na rua Doutor Teófilo Ribeiro de Andrade, número 277, no centro da cidade. O endereço está aqui na tela. Você pode ligar também no 99301 5025. Lembrando que em São João da Boa Vista, o DVD é o 19, tá? Para quem quiser mais detalhes, mais informações e para quem nos assiste, aí na querida São João da Boa Vista.